Olá, ouvintes! Recebam a paz do Senhor Jesus, do seu irmão, pastor Fábio Lúcio. E estou aqui para deixar a todos vocês uma breve meditação da Palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no Salmo 120 e o verso 1 que diz Na minha angústia, clamo ao Senhor. O tema hoje é Clamor no dia da angústia. Este é o primeiro Salmo da coleção dos Salmos de Peregrinação. Ao longo dos anos, estes 15 Salmos, do 120 ao 134, receberam vários títulos como Cânticos de Romagem, Degraus e Ascensão. Talvez como referência ao retorno dos judeus do exílio babilônico. Entretanto, é de opinião da maioria dos estudiosos que essa coleção de Salmos nada mais é que um inário que os peregrinos usavam para louvar a Deus durante a viagem a Jerusalém. A mensagem central deste Salmo aponta para a verdade de que Deus não perde de vista nenhum dos seus filhos e que nas horas mais difíceis da sua jornada de vida, ele estará por perto para socorrê-los. A Bíblia parece dizer que, de tempos em tempos, nos deparamos com um dia de angústia. Ou, como Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 13, um dia mau. Seja como for nesse dia, se clamarmos, o Senhor estará bem do nosso lado para nos valer. A respeito da palavra de Deus, Jesus Cristo revelou a seguinte verdade a seus discípulos. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são Vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Um poder extraordinário emana das Escrituras, porque ela fala ou comunica o próprio Senhor Jesus, que é vida em pessoa. Quando os peregrinos memorizavam a palavra a fim de recitá-la em forma de cânticos de louvor, ou mesmo como base para as suas orações, podemos crer que as suas forças eram revitalizadas. Portanto, nós também somos peregrinos aqui na Terra. Como disse o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Porque a nossa cidade fica no céu, de onde Jesus breve voltará para nos buscar. Enquanto isso, vamos meditar, declarar, cantar e orar a palavra do nosso Deus. Como os peregrinos faziam com os salmos de homagem. Pois é de Deus que vem o que nenhum homem ou outra criatura pode nos dar. Deus ouve o clamor por socorro e age contra todas as obras do mal. Portanto, entreguemos agora ao Senhor todas as nossas angústias e aflições e confiemos no poder do Criador, que Ele virá ao nosso encontro e responderá as nossas orações. Que Deus te abençoe e que esta palavra surta efeito em teu coração neste dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.